Música Fala pessoal, Felipe Barros na área trazendo mais um scout pra vocês E hoje vamos falar sobre mais um jogador que foi anunciado na manhã como novo reforço do Paysandu Estou falando do lateral direito júnior de 29 anos que estava no Santa Cruz Trabalhou com o técnico Itamar Schull e chega para ser mais um atleta do Papão para a temporada 2021 No vídeo de hoje vou trazer os números do jogador em 2020, seu histórico, na carreira um mapa de cruzamentos exclusivo da FBTV E claro, vou dar a minha opinião sobre mais este reforço do Papão Torceiro do Paysandu está ficando sócio aqui da FBTV, está tendo scout de todas as contratações Então não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like no vídeo e ativar o sininho Para receber as notificações e não perder nenhuma análise sobre todos os reforços do Paysandu Beleza? Pegar o link do vídeo também me ajuda demais Pega o link, manda para os amigos no WhatsApp, Telegram, por e-mail, redes sociais, me marca Manda para todo mundo porque você, torcedor do Papão, tem muito mais facilidade para divulgar o conteúdo Do que eu, que estou aqui no Rio de Janeiro e me proponho a falar do futebol brasileiro além do eixo Então conto com vocês para a gente continuar aumentando a audiência dos vídeos do Papão E eu poder fazer cada vez mais conteúdos para vocês Beleza? Lembrando, esse vídeo que você vai assistir é um oferecimento do UOL Esporte Clube Agregador de streamings esportivos dual a partir de R$13,90 Atenção pessoal, por R$13,90 você consegue em um só lugar assistir Campeonato Italiano, Champions League, Campeonato Brasileiro com jogos da TNT Copa do Nordeste, UEFA Youth League, Nations League Muita coisa legal, R$13,90 você tem direito a 7 dias de teste com reembolso garantido Vale muito a pena, o link está na descrição, quando terminar o vídeo entra lá Para dar aquela moral para mim e também o Rafas Conversation Club Clube de conversação de inglês, 100% online Só de você ser inscrito aqui na FBTV tem 10% de desconto Se você for membro do canal, ganha 20% Então, muita vantagem para mim e para vocês também, beleza? Pronto, fiz o pedido, dei o recadinho Vamos começar, senão o pessoal reclama nos comentários que está com muita propaganda, beleza? Mas faz parte, senão o nosso canal não se sustenta, beleza pessoal? Bem, vamos lá, agora é sério Números de Júnior na tela É bravo pessoal, a gente tem que fazer o merchanzinho também, senão a gente não se sustenta, né? Vamos lá Números de Júnior pessoal, lembrando que ele tem 29 anos 1,79m e atuou a última temporada inteira com a camisa do Santa Cruz Atuou, como eu falei, mas não entrou em campo muitas vezes, né? Apenas 17 partidas, 14 como titular Marcou um gol, não deu nenhuma assistência Uma pré-assistência Sete passos para a finalização 34 cruzamentos com acerto de 20% Esse é o fundamento que o pessoal sempre pergunta sobre o lateral 20% Felipe, está com um cara que é muito ruim Calma, que daqui a pouco a gente aborda essa questão, beleza? Beleza? Recuperou a bola 109 vezes Uma média de 8,2 A cada 90 minutos, já adianto para vocês que é uma média bem interessante Para o lateral, normalmente os defensores brasileiros Defensores que eu digo laterais, tá gente? Tem recuperado a bola menos do que isso O Júnior defensivamente Teve um desempenho bem razoável na última temporada, beleza? Acertou 80% dos passes Cometeu 25 faltas Tomou dois cartões amarelos E não foi expulso, beleza? Pessoal, o número defensivo Deu para ver que a gente fez o elogio E os cruzamentos A gente vai falar daqui a pouquinho Mas acho que a parte mais negativa Desse quadrinho é a pouca sequência de jogo do Júnior Ele pouco entrou em campo Em 2020 Parece que ele foi um pedido Do treinador Itamar Mas também com o próprio Itamar Ele também não foi muito Utilizado na última temporada Com o Santa Cruz Menos de 20 partidas Na última temporada E isso não é positivo, beleza? A gente tá falando aqui que o Júnior é lateral direito Coloquei no quadrinho Coloquei na chamada do vídeo Mas pra quem não sabe O Júnior pode atuar tranquilamente Tanto na lateral esquerda Quanto na lateral direita Ele é desto, né? Joga preferencialmente na lateral direita Mas ele pode sim cair muitas vezes Pra esquerda E não acha estranho Se o Itamar Xulio usar muitas vezes O novo contratado do Papão No lado esquerdo do campo, beleza? Sei que você tá ansioso Pra eu falar sobre o fundamento Dos cruzamentos Afinal de contas Não é a única atribuição de lateral Mas é aquela que o torcedor mais Fica com raiva do jogador Ou fica feliz Quando ele vai bem No fundamento Então o mapa de cruzamentos Do Júnior já passando Aí na tela Pra quem não conhece Essa artezinha da FPTV Eu acho que é o primeiro lateral Que o Paissandu contrata Desde que a gente escolheu o canal Então você nunca deve ter se deparado Com essa arte Vou explicar pra vocês rapidamente Eu pego a lateral do campo E divido em quatro partes Linha de fundo Entrada da área Intermediária E meio de campo Aí tem a legendinha Ali embaixo Cada quadradinho desse Cada parte do campo Que eu separei Significa quantos cruzamentos Ele fez de cada região Quantos ele acertou E importante agora Quantos geraram finalização Porque às vezes o cara Acerta o cruzamento Mas é um cruzamento Que não leva a perigo nenhum A bola passa Cinco metros de altura Cai no pé De um jogador Do outro lado do campo Não tem muita efetividade Beleza, o que podemos tirar Do quadrinho de cruzamentos Do Júnior Primeiro que 20% Tá ali no limite da média Beleza, os laterais brasileiros Costumam ficar entre 20% E 25% De acerto Então ele não ficou nem abaixo Nem acima Tá ali no limite Se ele errasse um cruzamento a mais Ele teria ficado abaixo Da média Mas também não dá pra dizer Que ele foi bem No fundamento Beleza, bem enormemente Que o lateral fica entre 25% 30% Se passar de 30% O que é bem raro Ele tá bem Acima da média Beleza, e 11% Dos cruzamentos Apenas quatro Geraram a finalização Mas também pra não falar Que tá tudo negativo Nesse quadro O destaque pra mim É a capacidade do Júnior Em chegar ao fundo do campo 35% Dos cruzamentos 12% É assim Um índice bem legal De chegada na linha de fundo É praticamente A mesma quantidade De cruzamentos Que ele fez Da zona da entrada da área Que é onde os laterais Fazem 80% 70% dos cruzamentos Ele teve praticamente Um empate técnico Em cruzamentos Da entrada da área E da região da linha de fundo Então se o Júnior Tiver a sequência de jogo Estiver fisicamente apto Na temporada 2020 Dá pra contar Que seja sim Um lateral Que vai chegar bastante Ao fundo do campo Especialmente Quando ele joga Na lateral direita Na lateral esquerda É difícil contar Que o atleta vai chegar Muitas vezes No fundo do campo Que vai estar jogando Com o pé trocado Beleza? Então mapa de cruzamentos Vimos Números do atleta Na última temporada Vimos Capacidade de jogar Na esquerda E na direita Também vimos Mas muito torcedor Deve estar com o pé Atrás Falando Pô Felipe Ele pouco jogou Na temporada 2020 Será que isso tem sido Uma tradição Na carreira do jogador? Pra não ter dúvidas Pra não ficar Uma pulguinha Atrás da orelha Histórico do atleta Já passando aí na tela As últimas quatro Temporadas Do jogador E como a gente Tá vendo aí Pessoal Vou ler os números Com vocês Mas já dá pra ver Que ele não tem Entrado em campo Lá muitas vezes Nos últimos quatro anos 2020 foi a temporada Que ele menos Entrou em campo É verdade mas Vamos lá pra gente ver Que ele não tem tido Muita participação Muita minutagem Em 2017 Com a camisa do Paraná Foram 21 jogos 18 como titular Nenhum gol E nenhuma assistência 2018 também Com a camisa do Paraná Foi a temporada Onde ele mais atuou Nos últimos anos O Paraná estava na série A Do Brasileirão É importante Ressaltar isso 27 jogos 26 como titular Um gol marcado E uma assistência Já no ano passado Com a camisa do CRB Ele atuou 23 vezes Entrou 23 vezes Em campo Uma delas Ele veio do banco Ou seja 22 como titular Não marcou gols E deu uma assistência Em 2020 nós já vimos Só que eu falei lá no início do vídeo Que ele jogou a temporada inteira Pelo Santa Cruz Eu cometi um pequeno erro Se não me engano Ele fez uma partida Pelo CRB Se tiver algum torcedor do CRB Vendo aqui Falar Pô ele jogou um joguinho Em 2020 Com a camisa do meu time É verdade Cometi esse pequeno deslize No início do vídeo Beleza? Voltando pra mim Pra gente entrar naquela Reta final do vídeo Vimos o histórico Vimos mapa de movimentação Vimos mapa de cruzamentos Um monte de dados Do Júnior 29 anos de idade Já sei que é um pedido Do Itamar Schulli Mas sinceramente Não gostei muito Da contratação do Júnior Pelo Paysandu É um jogador que já tem histórico De Série B Tem histórico Em Série A Nesse aspecto é positivo O cara com currículo Não vai sentir A disputa de uma Série C Mas tecnicamente Não gosto muito do Júnior No que pese a sua polivalência Sua capacidade de chegar Ao fundo do campo Nos últimos anos Ele não tem performado Em bom nível Pra justificar esse investimento E principalmente A aposta do Paysandu É recuperar Um atleta que vem embaixo Porque em 2020 Ele fez apenas 17 partidos Tá um tempão Sem entrar em campo Com frequência Então sinceramente Não gostei Da contratação do Júnior Pra não ficar em cima do muro Desaprovo A contratação do novo Lateral de Júnior Do Paysandu Mas vamos ver Se no final do ano Eu erro Ou acerto Conto com você No final do ano Pra vir me corretar aqui Ou falar Felipe você fez uma boa análise Beleza? Mas não precisa esperar Até o final do ano Podem dizer agora Se gostaram Da contratação Se gostaram do vídeo Se gostaram da minha análise Se já conheci A FBTV Digam aí nos comentários Que a gente vai interagindo Se você mandar pros amigos Ou se inscrever no canal Diz aí também nos comentários Que eu dou logo Um likezão E posto nosso emoji especial Pra você Hoje que é exclusivo Dos nossos membros Beleza? Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Não esqueça de se inscrever Deixar o like no vídeo E conferir na descrição Rafa's Conversation Club Clube de membros E também O Alvo Esporte Clube Beleza? Um grande abraço a todos Não esquece de ativar o sininho Porque vem mais scouts por aí Valeu! Sous-titrage Société Radio-Canada Transcrição e Legendas Pedro Negri